Nós iremos executar uma operação que foi planejada para o combate ao tráfico de drogas na área da 3ª CIA do 27º Batalhão, região da Cidade Dutra e Interlagos, com apoio do drone policial do CPM-10. O drone ajuda os policiais vasculhando pelo alto. O comércio de drogas é flagrado nas imagens aéreas. Os traficantes vendem a droga através desse buraco. Os policiais começam uma incursão. Cuidado, pequeno. Para casa. Cuidado, pequeno. Vamos lá. As buscas continuam nessa casa vizinha. Não entrou. Ele entrou. Não entrou. Cadê? Ele entrou e estava de camisa branca. Você vai presa junto com ele. A gente não quer prejudicar você. Ele entrou. Cadê a camisa branca? Ele tirou a camisa. Cadê a camisa branca? Fala baixo só para mim aqui que eu estou conversando com você. Certo? Ele é procurado da justiça já que ele já cometeu o crime e não pagou. Então esse é um ponto. O que está acontecendo aqui é outro ponto. Tá? Lá embaixo lá está cheio de droga. Lá embaixo está cheio de droga onde? É, aqui embaixo. Aqui embaixo vocês. Não é nossa não. Escuta. Escuta. Aqui é o estoque deles. Dinheiro, contabilidade. Beleza? Grande quantidade de topecentes aqui. Normalmente eles se utilizam de casas que eles acabam expulsando os próprios moradores para tomar conta desses imóveis aí e colocar imóveis de formas estratégicas, né? Próximo dos pontos de venda de tráfego. A princípio são entorpecentes aí já porcionados para ser feita a venda em varejo. Você vê que tem saquinhos com quantidade de 30, 40, 50 unidades. E eles vêm no pinga-pinga, né? Leva 10 unidades, 50 unidades. Para quando o flagrante ocorrer, ele está com uma quantidade mínima para que tente de alguma forma ludibriar a lei. De repente, né? A gente acaba tendo uma série de legislações aí que pode dar dúvida de interpretações, né? E acabar beneficiando esses indivíduos. Ele veio de onde? Fala. Ele foi na padaria? Ele foi aonde? Agora. Bom, a gente quer te ajudar. Sim, eu estava tomando banho. E ele estava aonde? E ele estava aonde? Pensa, meu, para falar. Você falou que ele estava aqui. Ele estava aqui. Não, não fala. Meu, ele foi filmado no drone, os moleques. Três moleques. Ele e mais dois. Os dois conseguiram sair naquela viola da lixeira e viraram. A gente perdeu. Ele entrou em cria. Deixa de ser boba. Você não tem nada a pagar. E se ele pagar, ele paga e vai embora, cara. Ó, ele paga e vai embora, que ele já está procurado. Não é nada. Ele já está procurado. Deixa de ser boba. Aí você vai se prejudicar por ele. Você disse que estava tomando banho. Você está mentindo. Eu estava dormindo. Ele estava em casa. Ele estava arrumando a casa. Entendeu? Ele tinha uma coisa. E depois eu peguei e fui tomar banho. E ele foi aonde? Eu não sei. Eu não vi nada. Ó. Ele saiu, não. A gente não quer prejudicar você, cara. Ele já está preso porque ele está pendente. Já há uma pendência de roubo aí. Foi roubo de carga. Ele roubou e fugiu. Está preso. Não prejudique a sua vida, que não tem nada a ver. Depois você fica aqui fora. Fica esperando ele sair. Se é interesse seu, você que se vira. A gente não quer nada com você. Tá? Eles estão no erro, cara. Não trabalham, não fazem nada. Você acha que conseguem as coisas como? Ele está te enganando, querida. Assim, ó. Um dia dá certo, ele deu errado. Deu errado hoje. Esse bagulho aí do... Só rodou você, mano? E o estruto? Não. Do corte de privado. Só rodou você? Os parceiros rodou também. Está pedido também. Isso aí. Mas era você ir quanto? Sozinho? Você não consegue fazer aquilo lá? Eu trabalhava. Minha casa aqui ficou aberta. Todo mundo. Você deixava os caras aí na sua casa, pô? Normal. Não, pô. E o outro B.O. foi carga. Em 2016. Aí lá rodou com os camaradas. O detido está com sede e pede para tomar água. Reparamos aí com o indivíduo sem documentos. Foi questionado a situação dele. Falou que tinham perdido os documentos. Foi consultado a pesquisa criminal e consultou o foragido da justiça aí. Você rodou no quê? Qual que foi o B.O. lá? Foi roubo de carga? Não foi roubo de carga. Foi roubo de quê? O que que foi? Só no começo. Lá em 2016. 2016? Sim. E a situação foi o quê? Foi roubo de carga. Roubo de carga. Mas esse que está cantando agora aí é o roubo de carga ou não? Não. O que está cantando é outra coisa. Qual que foi outra coisa? Esse daí é cárcere. Ah, você fez um sequestro aí com cárcere privado? Não fiz sequestro. Eu nem estava na carga. Foi o quê? Seguraram um cara para fazer o Pix? O que foi explicado? Exatamente. Foi um Pix. Segurou a vítima. Aí foi lá, fez um Pix e sacou o dinheiro da vítima. Aí rodou na hora? Não rodei não. Você viu que jogou isso aí para cima e fez o levantamento aí e conseguiu jogar os nomes de vocês aí? Foi na investigação que... Não, porque a casa está no meu nome. Então eu falei que eu disse que eu disse que... Certo. Então, a partir de agora é só só aguardar em silêncio aí, permanecer em silêncio. Está sendo detido aí, tá? Está sendo procurado e vai ser conduzido ao DP. Conforme as imagens do drone mostraram anteriormente, né? Esse local aqui é o local onde estava havendo o tráfico de entorpecentes, né? Por esse buraco aqui, o usuário ofertava o dinheiro e do lado de lá, do lado interno, o traficante passava droga. E por mais que a gente tenha efetuado uma série de operações nessa localidade aqui, mas é uma luta em glória, não é? Porque o número de consumidores, infelizmente, de entorpecentes no Brasil cresce em PG, não é? E a gente, os recursos que nós temos, né? Crescem em PA. O que não falta para nós e nunca vai faltar é a boa vontade. Esse recurso, boa vontade e esforço por parte da PM de São Paulo, jamais vai faltar. No local, fizemos uma incursão, orientados todos pelas imagens que o drone estava captando, em tempo real, no núcleo do CPA M10, onde nos orientou qual a direção que os indivíduos tinham tomado no momento da fuga que as viaturas haviam entrado. Sendo localizado uma casa com a porta aberta e, ao adentrar essa casa, localizamos grande quantidade de entorpecentes. Vulgo Paiol, na gíria policial, não é? E, continuada a incursão pela comunidade, numa casa logo acima onde foram localizadas as drogas, encontramos um indivíduo que, segundo o mesmo, a sua vida pregressa, ele tinha alguns artigos criminais, porém, não devia nada para a justiça. Entretanto, ao ser pesquisado via Copom, ficou constatado que esse indivíduo constava procurado pelo crime de extorsão mediante sequestro. Vulgo Pix.